Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Mountain Blade 2 aqui no canal do Aka Mais pra ter vocês comigo, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha aqui E galera, aconteceu uma coisa bem interessante aqui, tá? Eu achei um personagem, ele não é perfeito, mas é um personagem bem interessante pra ser nosso líder de caravana Olha só, essa mulher aqui é uma raio à vendedora especiarias, tá vendo? Vou clicar com o botão direito nela e a gente vai ver o que ela tem aqui Ela tem 102 de comércio, que já é muito bom, que aumenta o lucro ali que ela vai dar nas transações e tudo mais Mas ela também tem 101 de intendente, né? Existem outras coisas que são melhores, por exemplo, quando você tem patrulha no personagem Isso é muito bom, porque ele vai conseguir visualizar, assim, grupos que ele tem que correr, por exemplo, desses grupos, sabe? Só que o fato dela ter intendente é bem interessante, porque isso que vai aumentar a quantidade de soldados que ela consegue carregar com ela É e não é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o grupo dela vai ser maior, ela vai conseguir se defender de muito mais gente De grupos maiores ali, de ladrões, coisas desse tipo Significa também que ela vai pagar salários maiores pra esses caras, né? Mas eu achei ela interessante, eu não achei mais ninguém de comércio Eu tô cansado de procurar aqui Vamos conversar com ela, galera Conversar com ela Meu nome é Uaka, falo sobre você, legal, ok, eu sinto muito, etc, né? Você pode ser muito útil na minha companhia 481, tá ótimo, tá? É nóis, galera, tá junto com a gente aqui, perfeito Tinha alguns outros personagens aqui bem interessantes pra patrulha Esse cara aqui, ele tem 100 de patrulha, ele tem várias outras habilidades aqui bem interessantes, tá vendo? Só que tá ótimo, eu não vou contratar mais ninguém, não Vamos aqui no comércio rapidinho Eu estou negociando aqui quase sempre Cara, eu tenho muito vinho Vou vender um pouco de vinho aqui Pior que o preço nem tá tão decente assim A valeria não tá tão decente Óleo Óleo também não tá maravilhoso, mas tudo bem Vou vender um pouco aqui Cerâmica definitivamente não É, não tem nada muito bom pra se vender aqui, não, galera Se tem alguma coisa aqui pra gente possa comprar pra conseguir vender em outro lugar Cara, essas ferramentas aqui tão muito baratas De vinte e oito, uau, vou encher o bolso aqui de ferramentas Tranquilo, a gente vai pagar mil cento e qualquer coisa, tá ótimo, né? E galera, eu tava pensando Eu gostaria, eu gostaria, seria bem interessante De colocar nosso centro de comércio nesse lugar aqui, ó Em Saniopa, certo? Eu acho que Saniopa vai ser bem interessante pra nós Aqui, pessoal, mais uma tarefinha aqui pra escolher pro nosso menininho aqui Ela tem bastante controle, tá vendo? Interessantíssimo Como escudeiro, provavelmente aumentaria o vigor Como ajudante, aumenta a astúcia, que é bem interessante Aprendiz vem aqui na inteligência, que também é bem interessante Guardião Vai aumentar o arco dela E ela já é muito boa nisso, talvez a gente deveria explorar isso Vai aumentar um pouquinho a resistência, que não é terrível E como enviado, que vai aumentar aqui um pouquinho o social E vai colocar charme e outras coisas aqui desse tipo Ok, gosto Gosto das opções Vamos com o guardião aqui Libera o espírito, que vai dar resistência Isso aqui vai dar mais arco ainda Que é insano Isso aqui vai dar cavalaria, né? Cavalaria Cavalaria Legal Eu ganhei mais cavalaria aqui no final Interessante isso Perfeito, ok? Uma das outras coisas que eu queria mostrar aqui pra vocês, galera É que eu tenho dois pontos aqui pra distribuir, né? E eu estou pensando seriamente em colocar em controle Justamente pra aumentar nossas habilidades de arco, tá? Então, ok Colocado aí com sucesso Let's go Deixa eu ir... Eu estou indo diretamente pra Saniopa agora Eu acho que ali é um bom lugar pra gente tentar marcar nossa caravana Por isso que eu estou indo pra lá, né? Eu tenho uma grana aqui Que é o suficiente pra gente construir a nossa caravana E talvez eu pudesse começar a pensar em oficinas e coisas desse tipo Mas pra isso eu preciso dos companheiros corretos, né? Inclusive a gente está pagando muita taxa aqui O salário do grupo está bem insano já Está bem carinho Let's go, galera A gente está carregando muita coisa também, né? Eventualmente também nós vamos lidar com esses esconderijos aqui e tudo mais E eu vou tentar dar uma treinada, galera Pra melhorar... Na verdade, primeiro eu tenho que comprar equipamento E uma vez que eu compro equipamento eu vou começar a lutar Então eu acho que eu não mostrei isso pra vocês Aqui em Charme eu tenho duas opções Uma que vai aumentar a influência ao eu ganhar um torneio E outra que vai ganhar 30% a mais de chance de ter filho 10% a mais de ganhar um de relação e tal Essa relação, galera, é muito insana, né? Acho que a longo prazo talvez seja até a melhor Só que talvez eu pegue a do torneio e dê uma praticada nos torneios Justamente porque eu não sou um combatente tão bom assim, eu diria Deixa eu ver quem está aqui Ah, meu carinho aqui, ó Na G1 está aqui, ó Olha só Cara, é insano, né? Doraria aceitar herói no grupo What? Você viria pro meu grupo? Sério? Tá, você é meu irmão Inclusive o cara é bem parecido comigo Liderança, tática, atletismo Tem intendente 162 de intendente Uau! E tem 141 de comércio O cara é muito bom, né? Tem por que eu não aceitar ele? Tem por que, galera? Acho que não tem por que eu não aceitar, né? Certo? Acho que não, sei lá Vamos aqui no comércio primeiramente Deixa eu vender algumas coisas Cerveja 55 Tá muito bom o preço 50 é bom de vender Milhão de ferro Tá bom Tem que arrumar um lugar pra eu vender esses milhão de ferro ainda Vinha 42 Não tá insano, mas tá ok Pelegos Ferramentas 54 Com certeza Vou vender um pouco E eventualmente eu vou achar preços melhores Olha, 55 tá ok Linha ou 70 tá excelente Vou vender tudo no linho aqui Valeria aqui tá ruim Vamos ver o que dá pra comprar Milhão de prata Não tá num preço insano Tem o seda aqui que vai valer a pena comprar Veluda 78 é muito insano de barato Pra pelo menos 20 aqui Joelharia tá um pouco caro E o resto eu não quero Tranquilo, ok Legal Vou ficar com aquilo ali Galera, deixa eu ver Se você é um mercador, né Salvo engano Se você é um mercador Acho que você é um mercador Você também é um mercador Relação menos um Relação menos um Influente, influente Influente Salvo engano eu tenho que falar com o mercador Mas eu não lembro qual exatamente Qual é o mercador que eu tenho que falar Deixa eu ver aqui, galera Pra descobrir como que se faz a caravana É, exatamente Tô falando com o mercador aqui E tem Formar uma caravana nessa cidade Ela quer 10 e 500 Pra contratar 29 guardas de caravana Pra formar uma caravana E vai precisar de um companheiro pra liderar Parece caro Definitivamente parece Mas Melhores em uma caravana Você pode aumentar a qualidade das tropas Mas o custo também aumenta Por 15 mil Tá bom Vamos colocar E o cara que vai ser Vai ser a Marraio A vendedora de especiarias Eu mandei mal numa coisa aqui Eu esqueci de equipar ela Eu deveria ter equipado ela Vamos colocar ela ali Ok Paguei isso aqui Tranquilo Perfeito Então Nós temos nossa primeira caravana E o ruim Vou até sair Aqui Eu vim aqui no Missão e no clã Agora eu tenho a caravana formada Ela tá aqui com 30 pessoas andando junto com ela Que é maravilhoso Bem interessante, né Só que eu esqueci de equipar ela, galera Eu esqueci de equipar ela E o fato de eu não ter equipado ela Pode ser um problemão Problemão Mas tá bom Eu vim pra cá Eu quero vir na parte de comércio A gente já fez o comércio aqui, né Eu quero... Não, de fato é comércio Tá certo isso Eu quero... Vamos ver se a gente acha alguma armadura Alguma coisa que é melhor, galera Um segundo Ok, galera Eu vou gastar uma grana aqui, tá vendo? Uma grana comprando equipamento, certo? Não vou melhorar escudo, espada Nem nada por enquanto Mas vou gastar essa grana aqui E agora O que eu vou fazer é o seguinte Aqui no nosso inventário Deixa eu colocar aqui somente armadura Vamos equipar Um botão que equipava automático Eu acho Parece que eu não me lembro Equipar isso aqui Equipar isso aqui Vamos equipar isso aqui Perfeito Então, nosso personagem agora Ele tá bem feio Mas ele tá melhor equipado Ai, ai O segundo personagem Nós vamos equipar Vamos equipar aqui Nosso irmão, né Cadê ele? Na G1 Vamos equipar ele Porque o cara tá feio, né Ela tá muito feia na foto Ah, talvez a gente precise A gente precisa de equipamento aqui pra ele, né Cara, você tá sem armadura? Eu equipar isso aqui Equipa aí, pô Pronto, ok Agora ele tá parecido comigo O jeito que eu tava, pelo menos Tá ótimo E... Seria interessante Dar um cavalo Você tem um cavalo do deserto Cavalo do deserto é bom Você precisa... Você já tem uma arma aqui Eu não tenho arcos por enquanto, ok Principalmente quando a gente tiver um arquinho Alguma coisa melhor A gente entrega pra ele Perfeito Então, aqui é o nosso grupo Legal Pronto, ok Deixa as coisas acontecerem agora, né Então, tô com pouca grana agora Tô com 5 mil só Contudo, eu tenho bastante coisa no inventário, tá Tem algumas coisas aqui pra vender Ferramentas, no geral, são melhores vendidas nessa região aqui Talvez a gente pudesse até começar a trilhar pra lá Vamos aqui pra Rout Vamos pra lá Deixa eu levantar um pouquinho mais de dinheiro aqui Só pra eu ficar um pouco mais sossegado Porque, querendo ou não, galera A manutenção que a gente paga é bem cara, tá vendo? 328 Se bem que a caravana tá meio que fazendo a manutenção, né Isso já me deixa feliz E eu posso me concentrar agora simplesmente em ganhar lealdade, né Já que a caravana tá pagando minimamente aqui nossos gastos mensais, né Eu posso simplesmente caçar bandidos Participar de... Qual que é o nome? Das arenas de batalha aqui Dos torneios Torneios Enfim, coisas desse tipo, né Vamos dar uma olhada aqui A joalheria tá num preço... Ok Posso vender? Vamos vender aqui Não sei não Cerâmica aqui tá muito bom de se vender Vou vender bastante aqui O seda não tá tão terrível Também não está tão terrível Seda por 40 Não é o ideal Vinho, cara Aqui realmente não vai valendo a pena Assim, vender nada de muito aqui não Poderia tentar pegar alguma coisa aqui Deixa eu ver Leald prata É, não Aqui não tem nada que a gente queira Tranquilo Bora Vamos pra cá, pra Ortizia Eu gosto de Ortizia primeiro Aqui que a gente costuma pegar bastante prata E prata é muito bem vendido nessa região aqui Então É isso que nós vamos fazer, né Por enquanto A caravana não tá dando tanto dinheiro quanto deveria É normal Ela sempre dá uma... Sempre... Sempre é modificado aqui, né Mas tá bom Pelo menos ela tá dando alguma coisa positiva No comércio aqui, galera De novo Olha só Ferramentas aqui tá um pouquinho melhor Pelégo da 59 Acho que tá ok 354 não Olha a 48 Não é maravilhoso Mas tá ok Acho que sendo a 46 Tá ok Esse milhão de ferro aqui Eu posso vender tudo Nossa Infelizmente ele não consegue comprar tudo Vinho, aquele preço ali não tá terrível Eu gostaria de milhão de prata Tá 60 aqui, tá É, milhão de prata aqui não tá tão decente assim Vambora Vamos ver se aqui na cidade Ao lado dele tem a preço melhor Vamos dar uma olhada Comprar produtos R$64 Tá, deixei isso pra lá Infelizmente não vai ser agora Que nós vamos comprar milhão de prata Vamos pra lagueta Daí eu vou andar nessa direção aqui Ver se a gente faz alguns bons negócios Assim que eu subir um pouquinho minha grana aqui, galera Nós vamos começar a participar de torneios Sempre que tiver torneios numa cidade Galera, tô andando aqui Achei esse esconderijo, tá Eu vou... Tá quase a noite, né Vou atacar esse esconderijo aqui Eu acho que eu quero levar meu irmão nesse caso aqui Vou tirar vocês Vou levar esse cara Ele tá bem equipado Minimamente bem equipado Acho que eu vou levar um besteiro também Acho que vale a pena E tá ok Let's go Perfeito Vários legionários imperiais Coisas desse tipo Então, aqui estamos nós Esse aqui é um esconderijo um pouco mais... Mais forte, tá Um esconderijo bem mais forte, na verdade Vamos ver se a gente consegue atacar aquele cara lá Obviamente eu errei Tô sendo precioso Tem que ser um pouquinho pra cima Apelei aqui Deixa eu chegar um pouco mais perto Meu arco é curto, né Um arco curto Acertei Acertei de novo O cara ainda não morreu What the fuck Pronto Morto com sucesso Como eu disse pra vocês Esses caras aqui Eles aguentam mais porradas, né Talvez A gente tenha que... Ser um pouco mais cauteloso aqui Vamos ali naquele lugar ali da frente Provavelmente tem mais de um ali Tentar atirar na cabeça dos caras, né Vamos tentar Obviamente eu errei Mais um Out Esse aqui eu ia tomar Ok Andar aqui de lado Out Para de empurrar, caramba Vai Pega na frente dos caras Meu Deus Vai, vou Cara, dá pra... Ih, boa Acertei Meu legionário Tá Tá, agora me siga Vai Já fizeram todo o estrago aí Já pegaram todo mundo Let's go Vamos pra próxima, galera E aí, galera Tem um cara ali, ó Inclusive me viu Seria interessante Se eu me parasse de me empurrar Na hora que eu tô Boa E mandou ficar na minha frente Pronto É aqui, ó Meu Deus Os caras entrando na minha frente É um saco, galera Tem gente ali em cima, não? Deixa eu ver aqui Provavelmente é pra ter mais gente Vamos dar uma olhada De fato tem, ó lá Cara, seria maravilhoso Se vocês saíssem da minha frente Uou Out Vamos Invade aí os caras Senão a gente vai ficar tomando Dano aqui à toa Beleza Ok Me segue Não sai correndo não Por favor Oh, crap Ainda não morreu Pronto Morreu Ok Let's go Tá Terminamos Aquela parte ali A gente vai enfrentar O líder aqui Vou duelar com o cara Obviamente não Não doer com o salteador Oh, crap Ok Tentando sete danos Infelizmente eu perdi um legionário, né? Eles só eles Esses caras aqueles estão bem equipados no geral É uma porcaria Tá bom Vamos fazer a batalha Legal Consegui fazer Consegui destruir mais Wow Essa armadura aqui é top, galera E ela é top Ao ponto de que eu acho que talvez sirva pra você 23 de armadura Um pouco menos de armadura nas pernas E um pouco menos de armadura no braço Mas é 23 de armadura, né? Cara, 23 é 23 Toma aí Deixa eu colocar essa outra armadura Em você, eu acho Não, isso é um pouco pior Aqui talvez Aqui você é melhor E você basicamente Tá praticamente pelado, né? Fica com essa aí Pronto, cara O BES Com seis Cinco É O resto são tranqueiras, né? Tá ótimo Um belo spoiler aqui Pra ser muito sincero Beleza Aumentei em três aqui Minha relação com os arredores Vou continuar andando aqui, galera E o pessoal Tem Um exército aqui na minha frente Vou tentar pegar ele Se a gente conseguir Só indo justamente Nessa direção aqui Quero vir aqui pra do Glenn Parece tão rápidos, pô Tá zoando? Com cinco pontos seis E mesmo assim Eu ainda não consigo pegar esses caras What the fuck Let's go, guys Pronto, peguei Vamos lá Vamos pra cima deles Ataque Eu quero treinar um pouquinho Do meu arco Ahn Cara, que tanto faz Pra ser muito sincero Eu tenho montaria Arco Arco da mão Uma influência adicional Três Tropas de infantaria Você tem Você tem que comandar infantaria Definitivamente Tá, basicamente Eu tenho comandantes pra infantaria Mas não tem o resto, né? Tá, minha infantaria é aqui Eu quero Colocar a ase A ligeira Porque ela é muito boa aqui Perfeito E aqui são meus arqueiros Pra precisar de velocidade de movimento Interessante Já ajuda, né? Barreira de escudo Isso não adianta Esse cara aqui não há influência Tá bom Ahn Vou colocar você, vai Quando antes tá montado Então desmonta, pô Tá aí Whatever Whatever, galera Tanto faz Vamos brincar um pouquinho aqui Interessante esses caras Estarem Pegando o escudo Ok Um pouquinho mais rápido aqui Antes que esses caras me peguem Eles são bons arqueiros, né? É importante lembrar isso Ok 106 Ok Um pouquinho mais rápido Tá pegando o meu cavalinho aqui Morto Com sucesso Ops Não quero Eu não quero matar o Ele ia dar uma porrada gigantesca No meu cavalo Não quero matar o cavalo Pra eu conseguir pegar ele, né, galera? Tá bom Pega aí, vai Elas são um pouquinho mais fortes Não tem nada de maravilhoso aqui Tranquilo Acho que estou ok Perfeito, ok Então aqui no grupo Que eu acho que teve gente que evoluiu É, exato Você evoluiu O homem evoluiu você Senhão Por você, ok Ah, meu personagem também evoluiu Ah, encharme Ah, isso aqui já era a evolução que tinha, né? Mas eu ganhei mais atributos Tá bom Ah, deixa eu colocar aqui Perfeito, ok Acho que é porque eu não tinha dado pronto antes, né? Foi exatamente isso, galera Não era bem aqui que eu queria ir, não, galera Eu queria ir lá em Carbain Bom, deixa eu subir de novo Ok, galera Mais alguns saqueadores aqui da minha frente, ó Vamos pegar eles Tá na direção que eu queria ir Vou pegar ele das montanhas, infelizmente Mas tá bom Vou atacar esses caras Let's go Tanto faz, whatever A gente só quer Uhul Meu Deus, eu sou muito ruim Eu sou um arqueiro muito ruim Ops Vou acelerar aqui um pouquinho Passar por eles Dá uma zoada neles Poderia mandar meu exército Bater neles de uma vez por todas Poderia, galera Vou fazer isso? Não Deus do céu Au Não é o problema Tá Definitivamente Aliás, esse cara de pertinho Não tá sendo uma boa coisa Nossa senhora Deixa eu atacar com a mira normal, galera Talvez eu não seja o melhor arqueiro montado do universo Talvez eu não participasse dos mongóis Ok Let's go Os caras tão fugindo agora Acertei Acertei de novo Legal Fugindo Acertei que foi uma beleza Tá bom Alguém evoluiu? Não Uns prisioneiros Esses prisioneiros aqui é só pra atrasar Nem quero Pega essas tranqueiras aí Tá ótimo Perfeito, ok? Vamos Nem me lembro onde eu estava indo Acho que era aqui Let's go Cara, eu tô pensando aqui A gente poderia nos aliarmos a algum nobre aqui, né? E começar a receber salário desse nobre Coisa desse tipo Acho que é uma jogatina que eu nunca fiz também Seria interessante A gente já tem a nossa primeira caravana Seria interessante montar outra Eu sempre tô olhando aqui nos distritos Mas repara Quase nunca acha ninguém, galera E é muito difícil achar alguém que tenha comércio decente, sabe? Então No geral Eu não estou achando Alguém com comércio decente Cara, aquilo Uou Isso aqui Vende tudo, hein? Né? De prata aqui tá Desc... Ah, vende tudo, vai Corão Cerâmica tá muito bom Vende toda a cerâmica aí, tranquilo Tem alguma coisa aqui que eu queira comprar Eu vou dizer 39 Acabei de comprar um monte de ferramentas Acho que não vale a pena Você vê 36 Não é excelente, né? Fizemos 40 mil aqui Não tem arena Tá vendo? Não tem ninguém pra gente Contratar pra virar mais uma caravana pra gente Enfim Não tem muita coisa, né? Deixa eu até olhar aqui, galera Como é que nós estamos na questão de grupos? Dá pra colocar mais uma... Dá pra gente ter mais um membro aqui? A gente já tá com 4 de 4, né? A gente teria que jogar fora algum dos membros aqui Em particular, nenhum dos membros eu acho que valeria a pena Porque esse cara aqui é o nosso cirurgião Essa mulher aqui Ela é a nossa médica, salvo engano Deixa eu até olhar Ah, ela tem um pouquinho de comércio, ó Ela tem um pouquinho de comércio Na real Ela tem montaria Mas ela não tem liderança, né? Bom, mas não é a liderança que ela precisa Ela precisa de comércio De intendente Que, salvo engano, inclusive Ela é a nossa intendente Que ela tem 80 de intendente Ela tem malandrade Que é muito bom também, tá? Malandrade pro comércio Acho que a única coisa que falta pra ela aqui Seria a questão de... De... Cadê? Incidente, engenharia Tática é interessante E patrulha Acho que falta patrulha aqui pra ela Pra ela ser excelente Mas ela pode virar uma caravana assim pra gente Acho que daria, na real Acho que seria uma bela caravana A gente pode destacar ela E colocar ela pra ser líder de uma caravana assim Deixa eu dar uma olhada aqui nos grupos Pra eu ter ideia Ó, ela tá sendo a nossa intendente Só que esse cara aqui é melhor de intendente Porque ele tem 162, tá vendo? Então a gente pode ficar com o nosso irmão aqui Perfeito Ao invés dela A gente não precisa exatamente de um engenheiro Não precisa de um engenheiro Acho que isso aqui é o suficiente Nós estamos andando com um batedor que é assim Muito bom 125 de batedor Cirurgião aqui é bem mé A gente pode trocar ele eventualmente Só que aquela mulher pode virar uma outra caravana pra gente Legal Galera, é o seguinte Deixa aqui nos comentários Que vocês acham que a gente deveria fazer, tá? Vou encerrar esse episódio aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito mais do que fazer vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau